A nova frota de automóveis do Cresce já está disponível. No total, são nove veículos novos. A cada três anos, os carros são renovados com a missão de proporcionar maior conforto e segurança para os agentes de fiscalização. A cada três anos, o Cresce vem renovando a sua frota. Exatamente para dar mais segurança aos fiscais e dar mais agilidade à fiscalização. Então, nós temos uma preocupação muito grande de manter sempre essa frota atualizada e evitando também a desvalorização. Então, a gente alia segurança, qualidade de serviço e a desvalorização. Tudo isso para melhorar o atendimento. Além dos carros, os agentes receberam ainda um tablet para facilitar ainda mais o trabalho no dia a dia. Nós estaremos passando para os fiscais tablets, onde eles estarão atendendo aos corretores de imóveis com esse novo equipamento. Então, o tablet é uma tecnologia de ponta, é portátil, fácil de carregar e fácil de manusear. Tudo isso é com o intuito de melhorar também a fiscalização. A fiscalização do Cresce é um dos destaques entre os três primeiros colocados no ranking de produtividade da Dinaf, Diretoria Nacional de Fiscalização do Cofesse. Segundo o coordenador de fiscalização, a meta é proporcionar melhor condição de trabalho e, com isso, alcançar mais resultados positivos. A fiscalização do estado de Goiás está sempre entre as três primeiras. Já fomos primeiro colocado, segundo colocado, terceiro colocado. Na maioria dos anos que já tem, que está em ativo esse trabalho, o Cresce ficou quase sempre em primeiro. Ali ao fundo tem os troféus. E agora, com a renovação da frota, com certeza ajuda, porque os fiscais vão estar em veículos novos, com menos problema. Então, eles vão estar mais ativos, mais na rua. Com certeza, voltando à primeira colocação. Legenda Adriana Zanotto